Então galerinha, fazer um voozinho aqui no bairro da estação, Viro Sanga, final de tarde de domingo, bem legal, vamos ver se a gente consegue ir até perto da igreja da estação de Viro Sanga, chegando aqui na Última Rua do Teamento para Arold, seguir em frente Olha que show, bastante área verde Vamos lá então, trocar aqui o nosso port, a velocidade aumenta bastante Tem o final da Rua, está aí a 50 metros do Gloteamento Karaoke E aqui tem o muu, traz esse muu, E a igreja, bairro da estação, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais perto Então vamos lá, acelerando aí, 500 metros, então vamos lá, acelerando aí, 500 metros, Então vamos lá, acelerando aqui a igreja, então vamos lá, acelerando aqui a igreja, E aí que legal Desculpa! Igreja, boa acelerando aqui a igreja, boa acelerando aqui a igreja, boa acelerando aqui a igreja, um tremão aqui a igreja, assolando aqui a igreja, a igreja, boa recitação, Vou voltar para o modo esporte. Olha aí, bichinho. Chegando em cima de nós agora.